O vereador William Afonso recebeu aqui na cidade a visita do deputado federal Major Olímpio e ele fez um pedido de verba, foi isso mesmo William? Sim, o Major ele foi dar uma entrevista, uma agenda pessoal dele em Porto Ferreira e aproveitou para mim passar aqui para cumprimentar esse vereador e o prefeito. E automaticamente, como a gente não tem um representante federal em Brasília, eu aproveitei para pedir uma emenda para o nosso ambulatório veterinário aqui de Araraquara, que precisa muito. E ele se colocou à disposição, como é que foi essa conversa? Sim, o Major Olímpio eu acho que é um amigo, eu considero como amigo, e até pedi que ele fosse fazer uma visita ao prefeito, justamente para que junto eu e o prefeito cobrássemos dele um empenho para a nossa cidade, porque falta de representante aqui, a gente tem que passar o pires, né? Porque realmente as prefeituras passam por dificuldade e a gente tendo um apoio de mais um deputado federal em Brasília, como o Major Olímpio do PDT, para nós é de grande satisfação. Espero que, através desse projeto que eu encaminho a ele, espero que ele mande uma verba satisfatória para que o ambulatório possa se equipar com diversos equipamentos. Nós conversamos também com o Major Olímpio, vamos ver o que ele disse. Eu tenho na região hoje debates sobre a redução da maioridade, que eu encabeço o movimento pela redução na Câmara dos Deputados, e se Deus quiser vamos votá-lo no dia 30, reduzindo a maioridade penal, sim, porque é uma necessidade para o país. E aproveitei a oportunidade de estar aqui em Araraquara. E o William, todo mundo sabe que ele tem esse compromisso com a defesa de animais, ele fez algo que é raro no nosso país, que é empreender o que se transformou na Associação Araraquarense de Proteção aos Animais. E, logicamente, tivemos um encontro com o prefeito, e ele falando das demandas do atendimento de mais de 4 mil vidas de animais já salvas, de 25 atendimentos por dia. Isso demanda custos. E, logicamente, dentro do orçamento federal e dentro das emendas parlamentares que possam ser destinadas por parlamentares, eu tenho obrigações de atender ao William, atender ao prefeito, atender a população araraquarense. Então, nós vamos fazer um encaminhamento pedindo, aliás, indicando os recursos orçamentários para que possa ter até a ampliação e o fortalecimento desse programa. O papel do deputado federal é levar no orçamento público, mostrando a necessidade que tem determinado setor, determinada região. E, ajudando o trabalho que o vereador desenvolve, está ajudando a Araraquara. Então, eu acabei de me compromissar com o prefeito, que é uma forma de se compromissar com a população. E me compromissar com o meu companheiro de partido, exatamente para que ele possa fazer melhor e representar o nosso partido melhor. Então, é isso aí. William, agora é esperar e ver se essa verba vem, né? É, espero que ele coloque lá na pauta das agendas, porque hoje, infelizmente, metade das suas emendas, um deputado federal, é obrigado, 50%, a ser destinada para a saúde. E os animais que deveriam estar também na saúde, que é uma questão de salubridade, para os cachorros não ficarem na rua, automaticamente tinha que ter. Mas, infelizmente, ele vai tentar fazer alguma coisa lá para que essa verba chegue até o ambulatório através da prefeitura. Muito legal, vereador. Muito obrigado. Cláudio Dias, para a TV Câmara.